Gente, agora a gente fala de uma explosão em um comício político no Paquistão que deixou pelo menos 44 mortos e 130 feridos. Segundo o chefe da polícia, a explosão foi um atentado suicida. Esse caso aconteceu no noroeste do país durante uma reunião do Partido Conservador, conhecido pela ligação com o islã político Linhadura. Autoridades declararam emergência nos hospitais da região, para onde a maioria dos feridos foram levados. O Paquistão tem visto um ressurgimento de ataques de militantes islâmicos desde o ano passado. No entanto, a maioria deles aconteceu contra forças e instalações de segurança e não em reuniões políticas. O Talibã do Paquistão condenou esse ataque.